Quando você é pobre, você tem problemas, muitos problemas. Quando você é rico, você tem muitos problemas, só que de outro tipo. Os problemas existem, só que são problemas de outra natureza. Eu conheço gente, por exemplo, que tem muito dinheiro, muito dinheiro. E a família é completamente despedaçada. Mas geralmente também porque não tem cultura, não tem educação, não tem... O que acontece? O cara fica rico, ou a família do cara ficou rica, e ele não consegue curtir culturalmente nada, sabe assim? O cara é vazio também, porque não adianta você ter dinheiro e ser vazio de tudo.